O que é a sessão da conferência de Cabo Verde? E também na sua governança em Cabo Verde, enquanto historiador e também pesquisador das questões associadas a elaborar pelo menos três edições, três volumes da história geral de Cabo Verde e tem participado de forma efetiva no diálogo com outros académicos a nível daquilo que seria a produção do PED e em diálogo também. O importante para nós nesta sessão é desafiar os participantes a viajar sobretudo às origens e ao mesmo tempo tentar compreender em que medida as reflexões que são produzidas hoje em Cabo Verde permitam-nos ter possibilidades de reinvenção daquilo que nós somos, mas sobretudo tendo um olhar muito crítico em relação àquilo que está a ser da sua relação. Deixou-me algumas curiosidades em relação à abordagem quer da compreensão da cidade de Verde, seu significado para a África e também... Daí que não podia ser mais interessante voltarmos para Cabo Verde, compreendendo sobretudo as questões hoje que estão a ser discutidas, não só das comunidades africanas, não só em Cabo Verde, mas também a questão das diásporas e como é que isso se movimenta a partir de um pequeno espaço territorial geográfico que é Cabo Verde, mas com um significado muito, muito importante na formação, quer do pensamento, mas também na construção das identidades e as suas reconfigurações ao nível da África. E é com prazer que convido o professor António Correia Silva a proferir a sua comunicação. Bom, boa tarde a todos. O convite que me foi feito pela Associação Amavelmente Freire e Lima, e apesar das tarefas do fim de semestre e outros contratempos, não pude recusar por imperativo de consciência. Discutir o racismo em Cabo Verde, crítica do discurso dominante, crítica do discurso alternativo, que já são dominantes em determinados lugares, e para trazer perspetivas da academia assente na investigação. Portanto, começa esta conversa. Eu trouxe um texto por economia de tempo, mas ao mesmo tempo estou cético desse texto, pela sua grandeza, mas vou tentar cumprir lendo um texto. Começa esta conversa agradecendo a organização, na pessoa do professor Edi Lima, o honroso convite que me dirigiu para partilhar convosco este momento. Tenho para mim que o racismo só pode ser eficazmente combatido se compreendermos as suas raízes e a genética da sua construção, enquanto sistema de valores que rege o comportamento de pessoas e organizações. Por isso, quero crer que os estudiadores têm, neste combate contra o racismo, um papel de destaque e necessitam trazer as suas investigações académicas para a reina das lutas cívicas e políticas. E a ação intelectual deles, estudiadores, é tanto mais relevante quanto mais conseguirem aliar motivações políticas ao rigor das investigações. Quanto mais se esquivarem de uma ciências sociais panfletárias. Por isso, vou falar aqui da genética do racismo, do momento zero da diasporização dos africanos no mundo atlântico, e ver exatamente as sementes do racismo que se situam no processo de escravização. Esta comunicação será, portanto, em torno da tecnologia social de dominação senhorial, pois ela é bem mais complexa do que normalmente aparenta ser, e assenta e tem por base na maior de todas as violências sociais, que é mesmo superior às icónicas chicotadas no tronco, muito glosadas nas novelas e na literatura brasileira, porque a maior das violências, e friso isso sempre aos meus alunos, a maior das violências é a deportação, é arrancar o indivíduo dos laços sociais, os laços que o ligam à família, ao grupo de idade, à aldeia, ao clã, à etnia. Sem estes quadros de integração social, o africano, tornado mercadoria pela escravatura, perde a sua identidade. Fragilizado, deportado, desembarcado numa ilha oceânica, ele era forçado a integrar-se num novo processo social. E é sobre ele que vamos aqui falar muito brevemente. Mesmo interessando-se apenas pela força de trabalho, os senhores das Ilhas do Fogo e de Santiago não tinham, no século XV e XVI, como escapar dos custos da aculturação dos africanos recém-chegados, por uma razão quase evidente. Se estes não percebessem a língua da nova sociedade, se não se acomodassem psicologicamente à posição social de propriedade de outrem, que lhes estava reservada em Cabo Verde, a sua força física, a sua destreza produtiva, os seus saberes não seriam aproveitáveis pelo sistema escravocrata. Ou seja, não haveria uma forma de os tornar objeto de exploração por parte dos seus donos, nem fonte de geração de riqueza por parte da sociedade. Na verdade, a dominação não só precede a exploração como é a sua condição. E, no tocando às relações humanas, dominar implica bem mais do que vigiar, punir e ameaçar. O seu sucesso, o sucesso do Projeto Dominador, requer a utilização de uma tecnologia social complexa, cujos contornos vamos visitar mais à frente. Por isso, apesar da tentativa de equivaler o escravo a animal, todas as sociedades escravocratas, e a sociedade de Cabo Verde é a primeira delas, confrontavam-se nas suas práticas cotidianas com a irredutível condição humana dos africanos. E com a complexidade que isto representa. Se a escravatura requeria, por um lado, que se lançasse mão de um estranho, de alguém de fora, impunha por outro que este fosse assimilado. Era mistério que se lhe desse uma nova identidade, atribuindo-lhe um nome, ensinando-lhe os rudimentos da língua da nova terra, era necessário comunicar-lhe por diversos processos que comportamentos e atitudes se esperavam dele, e quais as consequências previstas para as condutas tidas como transgressoras. Era igualmente mistério que se lhe fosse incutir um sistema de crenças religiosas. Afinal, é pelo imaginário que se controla o real. Este era o cabaz mínimo de conhecimentos que se tinha de lhe transmitir, se se quiser ser bem sucedido no projeto de dominar primeiro e explorar depois. Digamos que, depois da travessia marítima, impunha-se ao africano uma outra travessia, agora de caráter sociocultural, muito mais demorada e mais profunda do que a primeira, e que constitui a condição de o patronato escravocrata aceder à força do trabalho incutida no seu corpo e na sua mente. Se é verdade que a experiência de assimilar africanos como cativos já havia ocorrido na Madeira, nas Canárias e nos Açores, bem como até na Península Ibérica, não é por aí menos certo que foi em Cabo Verde que tal sucedeu pela primeira vez numa sociedade de domínio europeu, mas de prodomínio africano. E isso vai se repetir imediatamente em São Tomé, na Ilha Espanhola, hoje Haiti e Santo Domingo, depois em Cuba e nas Américas do Sul e do Norte. Convém realçar, portanto, o que começa por ser um caso caboverdeano se torna um modelo de sociedade. Convém realçar que todo esse processo, primeiro da culturação que estamos a retratar, ficava imensamente facilitado pela fragilização psicológica criada pelo trauma da captura, da sujeição e do desenraizamento forçado. Na maior parte das vezes, o cativo era alguém, o cativado, melhor dito, era alguém que perdera antes a condição de membro de um grupo clânico e local. Uma ruptura profundamente desestruturante, porquanto a existência social do africano era conferida fundamentalmente pela sua inserção em grupos de parentesco, de vizinhança e de idade. privado de tal inserção ou de tais inserções, ele vulnerabilizava-se ao máximo. Diversamente de outras formas de ruptura social geradoras de mobilidade desenraizante, a imigração, por exemplo, a deportação escravagista não era autoinduzida nem consentida. Pelo contrário, era imposta violentamente, anulando a vontade e a autodeterminação pessoais. Apesar de existentes, deve-se dizer que eram raros e especiais os casos em que as pessoas se vendiam a si próprias como escravas. Tanto na costa da Guiné como aqui nas ilhas, isso ocorria geralmente em conjunturas de seca severa causadoras de fomes epidémicas. Em casos desses, mesmo que pressionadas pelas circunstâncias, havia ainda assim uma resta de autonomia e de decisão. Ora, não era isso do todo que se passava em regra na escravatura. Comumente, o escravo era capturado contra a sua vontade, o africano era capturado contra a sua vontade, tornado escravo, desinserido do seu grupo clânico de pertença, vendido a estranhos e levado para longe, o oceano adentro, bem para lá do horizonte. Muito diferente dos rios continentais que faziam parte da vivência africana, o mar alto, com as suas andulações acentuadas, era-lhe completamente desconhecido. Daí, a sua travessia proporcionar-lhe momentos disruptivos. Tudo ficava ainda pior para quem viajava amontoado nos porões apertados dos pequenos navios dos moradores de Santiago, nos quais as deficientes condições higiênicas vigentes a bordo potenciavam dinâmicas de transmissão e contaminação de doenças infecciosas, nomeadamente as enfermidades que atacavam gravemente a pele e que causavam febres, tais como as temíveis bexigas e bobas. Esta era, de resto, uma das razões pelas quais, com muita frequência, os armadores de Santiago tinham de dar baixa à chegada de escravos que haviam morrido durante a travessia. Mesmo que a mortalidade na viagem dos rios da Guiné a Santiago não fosse comparável à que se costumava ocorrer no cruzamento do Atlântico, em direção às Américas, não se pode dizer que ela fosse nula ou sequer desprezível. Ao sofrimento causado pelas condições de transporte, somava-se o gerado pela incerteza quanto ao futuro. Portanto, é nas condições de isolamento e de extrema fragilização física e psicológica que o africano, tornado cativo, era lançado do barco negreiro para uma sociedade desconhecida. Ao chegar, era logo levado com seus companheiros de infortunio para a casa do almoxarifado, onde guardas e escrivãs do rei os avaliavam como carga mercadoria para efeito de quarto e vintena, que são os impostos do rei. Para facilitar a operação, organizavam-se-lhes em lotes. Depois de retirados, os que ficavam sob a guarda do almoxarif por serem imposto o régio, o resto era distribuído entre os armadores e os encomendadores, normalmente grandes e pequenos proprietários dos rurais de Santiago. Note-se que praticamente quase todas as pessoas livres da ilha encomendavam escravos aos armadores, do grande proprietário rural ao humilde criado. Assim como havia encomendadores, existiam encomendadoras. Nem clérigos ficavam de fora. A condição do dono de escravo passava sem dificuldades as fronteiras de estatuto, de idade, de género, como veremos mais à frente. Até as pessoas coletivas entravam na lista. Isto para dizer que os escravos penetravam a sociedade cabo-verdiana de 500 por todos os poros possíveis. A nossa questão, neste momento, é saber como ela, a sociedade, recessionava os africanos cativos, de que forma os inseria em novas relações sociais, de modo a torná-los fonte de riqueza para os seus proprietários e para a sociedade dominante em geral, já que era a mais-valia do escravo, posta a circular o fundamento último da reprodução das estruturas da sociedade. O batismo constitui o rito de renascimento do africano na nova sociedade, o momento a partir do qual ele adquiria uma nova identidade. Pelo batismo, o escravo perdia o seu nome de origem. Esta dimensão de perda é normalmente esquecida, ofuscada pelo facto de se atribuir um novo nome, um outro nome, agora cristão e deonomástica portuguesa. O batismo a que nos referimos não é apenas e nem forçosamente. o rito religioso no sentido restrito do termo. Reportámos-nos fundamentalmente a atribuição do nome que podia coincidir ou não com a cerimónia eclesial por ser de facto o ato que simbolizava efetivamente o primeiro marco da integração do africano no novo universo social, cultural e político. O padre Manuel de Almeida, preocupado com, cito, à salvação dos pretos que vêm de Guiné, informa-nos que os senhores lhes punham nomes cristãos aos que ainda eram gentios. Posso continuar? Posso? Uma forma. Já estamos habituados nas aulas, às vezes é assim também. Parece existir a priorização da nomeação sobre a catequização. Ou seja, havia mais urgência na mudança do nome do que em tudo o resto. Porque este é um momento de facto de inversão. O ponto de partir a partir do qual tudo muda. Até porque é a condição de todo o processo da aculturação subsequente. De peça, negro, escravo, designações genéricas, o africano passava a poder ser devidamente identificado, chamado e invocado e invocado de maneira personalizada pela sociedade. Readquiria, assim, existência social, sem a qual as tentativas do seu controle se tornaram, se tornariam, melhor dito, inviáveis. Por esta razão, o batismo não constitui apenas o assunto dos senhores, mas também uma questão política e de sociedade. muitas vezes entre o ato fundacional da atribuição do nome e o batismo religioso propriamente dito, interpunha-se um período de catequização. As ordenações manuelinas de Dom Manuel, no seu livro IV, puniam com perda quem não batizasse ou não fizesse cristão os seus escravos no prazo máximo de seis meses depois de os adquirir. Muito raramente se encontram casos em que a sociedade abria mão da exigência do nome, da exigência de mudança do nome, para, em vez disso, confirmar o nome africano com o qual o escravo vinha. Na esmagadora maioria das vezes, este era prontamente substituído. Estamos em crer que a confiscação do nome originário, além de ritual de passagem, constitui também uma das fontes de bloqueamento da memória do africano, mecanismo essencial ao exercício da dominação escravocrata. Por isso, mesmo quando o documento oficial, normalmente notarial, identificava a pertença étnica do escravo, o nome originário, esse era geralmente alterado, ocultado e reprimido, no sentido psicanalítico do termo. A memória é uma dimensão fulcral na construção da nova sociedade. por isso, estamos em crer que o processo de escravização e criolização implica necessariamente amenésia, irrusão, desqualificação e destruição das lembranças e referências que o escravo possuía da sua sociedade de origem, o que quer dizer do tempo em que era livre e membro pleno de uma comunidade. Contudo, a confiscação de tal memória pela sociedade cabra-verdiana era parcial. Ao preservarem os etnónimos nos inventários, ao darem acolhimento às categorizações classificatórias das sociedades guineenses, no sentido genérico do termo, não bisau guinense de hoje em dia, provavelmente os escravocratas pretendiam tão simplesmente realçar as características e as habilidades dos seus trabalhadores. Mas a verdade é que, sem querer, davam também sobrevida à memória do africano. Há muitos exemplos de referenciação étnica dos escravos em Cabo Verde. Eu não sei se tenho... Estou tranquilo. Portanto, vou citar nomes... Se vir que... Isabel Correa Tavares, proprietária na Ilha do Fogo das Terras de Camorro, tinha, por exemplo, 25 escravos, três de selões, que eram banhús, mas de nomes cristãos, Simão, Belchor e Filipe. Possuía um Bernardo de Etnia Bijagó, dois com o nome António, sendo um Mandinga outro banhú, duas escravas referenciadas como Burames e batizadas como Bastiana e Esperança, entre outros. Se calhar, para poupar, eu posso saltar os exemplos. Continua, continuo, continuo. Numa outra fazenda situada também em Fragoso, com 25 escravos, a mesma Isabel Correa Tavares, deixou registados Pedro Banhú, Lourenço Cassanga, Joana Mandinga, Justa Burrame, Isabel Banhú, Maria Falup, Duarte Cassanga. Depois veremos o que é que significa essa dispersão. Curioso é que, se por um lado os textos ocultam os nomes africanos, por outro, contraditoriamente quiçá, conservam referências étnicas em vigor no continente. Estas, em Cabo Verde, passam a figurar como uma espécie de complemento de nomes próprios. Dos 20 escravos que em 1627 Francisco Carrasco e sua mulher Isabel Dias vinculam à sua fazenda, também situada em Fragoso, na Ilha do Fogo. Há um Pedro Banhú, um Bartolomeu, Odair, desculpe, um Bartolomeu Jaracunda, Maria Abrama, Constantina Felup, enfim, por aí adiante, Catarina Fernandes, cujo testamento tenho estudado com os meus alunos, moradora na cidade de Vera Grande, na Rua da Carreira, esposa do mais rico comerciante negreiro uma vez existente em Cabo Verde, Diogo Ximenez, em 1613, deixa, por exemplo, uma escrava Abijagó de nome Teodósia e outra caçanga de nome Tomásia e uma Antónia que era Burrame, um Tesselão Banhú, os Banhús em Cabo Verde foram os grandes Tesselões, referido como Ladino de nome João. João. Vou pular exemplos. O próprio Dujar, repare-se que são muitos os casos que se mantêm referências às origens éticas, muito mais casos que se mantêm referências às origens éticas do que aqueles que preservam o nome originário. Dujar, os casos de conservação de nome africano, por nós conhecidos, são dos escravos de Rui Barassa, curiosamente vigário-geral e provisor do bispado. No seu plantel, nas propriedades de São Domingos, tinha uma Maria Mochenqueine, Manu Mota e Leopor. Casos houve, como inventários de Diogo Ximénes Vargas, em que aparecem escravos não referenciados por nomes e eventualmente por estarem há muito pouco tempo nas ilhas ou por já terem idade avançada. Aparecem referenciados, por exemplo, como um negro soço, um negro biafar e assim por diante. Por vezes, também os nascidos em Cabo Verde ou chegados em terra e idade eram referenciados como crioulos, mas, nesses casos, sempre com nomes cristãos. É muito provável que a eficácia do batismo fosse maior nos africanos chegados ainda jovens do que nos adultos e nos velhos, ainda que a maioria das peças, como eram chamados os africanos desembarcados como escravos, tivesse idades compreendidas entre 20 e 30 anos, o tráfico trazia indivíduos de todas as faixas etárias, desde crianças a velhos. Em caso destes últimos, pensamos nós que o nome africano prevalecia. Do que se pode ver com este olhar por alto sobre a composição dos plantéis de escravos, é que, em primeiro lugar, a mudança de nome era generalizada. Em segundo, que persistiam nas fazendas categorizações classificatórias que se reportavam às sociedades africanas. E em terceiro, que predominava nelas uma grande dispersão nas fazendas, uma grande dispersão étnica. Peguemos neste último aspecto. Na verdade, enquanto o tráfico pôde renovar os plantéis, a sociedade agrária das Ilhas do Fogo e de Santiago possuiu uma classe trabalhadora plurilingue, multiétnica, no seio do qual o avanço da criolização era sempre travado e compensado com a reposição das identidades étnicas continentais. Estabelecia-se, então, um equilíbrio dinâmico entre a assimilação e a reconstituição da diversidade étnica inicial. Este dinamismo tinha tradução no quotidiano. No interior das fazendas conviviam escravos crioulos e criolizados com os recém-chegados do continente. Esta etnodiversidade impunha servidões, obrigava a ordem escravocrata a ter de investir permanentemente no esforço da aculturação dos que chegavam. Se do ponto de vista individual tal investimento fazia da identidade étnica um facto transitório, não é menos certo que da ótica coletiva, ela era sempre logo reposta e renovada pelos novos influxos de africanos. Por isso, a aposta na vigilância culturativa nunca podia parar ou sequer abrandar sob pena de uma transfiguração política e cultural da colónia. Esta era uma das razões pela qual a coroa pagava relativamente bem aos curas das freguesias para ensinarem a doutrina cristã ao povo e prescrevia sanções caso não o fizessem. Trata-se de um indício de que havia na classe dominante consciência de que ensinar a língua, as técnicas de trabalho, as atitudes de submissão e a religião católica aos escravos constitui a condição sine qua non da paz social da Pax escravocrata e da prosperidade económica das ilhas. Pela sua importância, este trabalho tinha de ser partilhado por várias instituições a igreja, a coroa, os escravocratas, os escravos chegados há mais tempo e os crioulos. Disso não se podia descurrar. Ao referir-se em 1582 às oito freguesias que estão pela ilha dentro de Santiago, ou seja, o interior agrário, Francisco Andrade estimou que os terratenentes teriam em suas fazendas de serviço de 5 mil escravos, sendo 3 mil de confissão cristianizados e 2 mil que se ensinam para isso. Relativamente aos recém-chegados, mais do que aos outros, a igreja sentia obrigada a desenvolver uma forte ação da cristianização, visão de não só convertê-los como aculturá-los. Na nossa perspectiva, seria completamente descabido enfocarmos a igreja apenas como uma instituição de culto religioso, no sentido restrito do termo. É inegável que uma parte importante do investimento em infraestrutura religiosa se destinava a este esforço de integração sociocultural na ordem escravocrata capo-verdiana. Nesta medida, além de se lhes ensinar a doutrina, requeria sobre os vigários das freguesias a obrigação de os registar, enquanto fregueses, sabendo do seu número, dos nascimentos, dos batismos, casamentos e mortes. Tinham, na verdade, a incumbência de os acompanhar no processo que visava fazer deles habitantes desta sociedade luso-escravocrata que se iniciava. Eis uma das razões pela qual as igrejas sedes das freguesias era um lugar, segundo Andrade, estou a citá-lo, onde sempre residem curas, sublinhe-se-o sempre, no qual, volto a citar, todos os dias havia missas. Fim de citação. Por isso, o património delas não podia ser deixado ao abandono, sem que disso resultasse grave prejuízo à pacto-escravocrata. Por esta razão também a comunidade dos senhores e as próprias autoridades sentiam-se no dever de se engajarem no processo de manutenção dessas igrejas. O Josuita Manel de Barros, cujo texto precisa, sinceramente, de ser estudado, em 1605, conta uma história bastante ilustrativa a este respeito. Narra que, certa vez, cito, estava uma igreja da Serra muito esbaratada e já os fregueses havia tempo que não iam a ela por não estar de se dizer missa. Fim de citação. Perante isso, contou que tomou a dianteira de a recuperar. Desde a marcha desportadas, diz ele, falei com o governador Fernão do Mesquita Brito, o qual é muito nosso amigo, amigo dos jesuítas, com o provisor e logo se deu ordem para que se levantassem as paredes, fazendo o forno de cal que a fazem aqui, posto que com trabalho, e se aparelhasse a madeira, porque para tudo tinha dinheiro e fábrica. Mas, por ter podido contar com a ajuda dos fregueses, constatou com alegria, já se trabalha nisso, espero que cedo se acabe. Fim de citação. Como se pode ver no trecho, a comunidade freguesa envolvia-se com o esforço de manutenção dos templos, pois estes desempenhavam uma função estratégica à ordem escravocrata. Tais capelas ou ermidas figuravam como estruturas avançadas de cristianização dos africanos em Cabo Verde. Digamos com sentido duplo que as igrejas sedes das freguesias rurais eram estruturas de pedra e cal, isto é, firmes, porque suportadas pelo esforço dos fregueses, nomeadamente os teratenentes escravocratas. Como se não bastasse, as fazendas possuíam ainda as próprias capelas, já que era importante que os centros de doutrinação estivessem o mais próximo possível dos lugares onde ocorriam as relações sociolaborais escravocratas. Os senhores sabiam que a força punitiva que servira para trazer os africanos até ali deixava de ser bastante e suficiente para os manter na condição de escravos e que, juntamente com a cristianização, vinha, igualmente, a legitimação das relações de dominação vigentes. Por este motivo, além das igrejas das freguesias, polulavam pelo interior rural numerosas capelas internas às próprias propriedades agrícolas. Em 1531, André Rodrigo dos Mosquitos, o grande morgado dos engenhos, foi assertivo ao dizer no seu testamento que se faça uma igreja na ilha de Santiago, na fazenda dos Mosquitos, da evocação de Madre Deus, da mesma forma que, em 1540, Fernão Fiel de Lugo inventariou duas capelas nas suas fazendas de Trindade e de Santa Cruz de Ribeira Seca. Na sua já citada relação, Francisco de Andrade não deixou de detectar a presença dessas infraestruturas muito capilares e próximas do círculo de vida dos escravos, que eram as ermidas de devoção das fazendas, onde estou a citar, também se diz em missas, sublinhou. Trata-se de um espaço religioso na dependência direta dos donos dos escravos e das terras. É legítimo deduzirmos que estas capelas constituem um pururoso instrumento nas mãos da classe dominante. Perguntamos a propósito se não terá sido a ação deste clero humilde das ermidas simples e rudimentares e espalhadas e dispersas pelo espaço rural, articuladamente com as freguesias uma das forças parteiras da cultura crioula e escravocrata que nasceria nas ilhas. Além do enquadramento religioso, algumas outras condições microsociológicas nas fazendas propendiam ao sucesso dos investimentos escravocratas na aculturação. Como dissemos, a fragilização física e psicológica que o escravo era submetido desde a sua captura no continente até a sua integração numa fazenda das ilhas, retirava-lhe grande parte da força anímica para resistir, tornando-o propenso a tentar adaptar-se e a sobreviver de maneira conformista na nova sociedade. Se virmos bem, o próprio desconhecimento da terra e da língua ao isolá-lo constituiu um fator adicional que agia no sentido de o empurrar a conformar-se com a nova sustentação. Não quer dizer que ele o fazia. Na segunda parte do texto, se houver tempo, vou mostrar as estratégias de resistência. Sem uma língua comum, não era fácil articular interesses para resistir. E em tais circunstâncias, isolado, traumatizado, não estavam reunidas as condições de suporte a uma apotética tomada de iniciativa e de ruptura, o que só poderia ser feita através da ação coletiva. Mesmo se admitirmos que no século XVI um escravo chegado tinha elevado a probabilidade de encontrar outros que falassem a sua língua, quer por serem do mesmo grupo étnico, quer por o compreenderem em razão da proximidade geográfica e cultural no continente africano, a verdade é que isso, por si só, não bastava para criar uma ação coletiva de resistência e de ruptura. Até porque existiam outros condicionamentos isolantes, o facto de as fazendas adquirirem escravos a conta gotas e não em bloco figurava como o fator agravante do isolamento psicossocial dos recém-chegados, pois apesar destes partilharem com os demais a mesma experiência de ter sido capturado e deportado, separavam-nos no entanto os graus de integração na nova sociedade, separação que tinha um enorme impacto subjetivo. Os que nasceram e vieram à ilha jovens, encarravam a situação do cativeiro de modo diverso dos chegados adultos ou em idade avançada. Assim, os cravocratas traziam muitos velhos que abandonavam aqui na ilha, que era aparentemente um contrassenso. os que nasceram ou vieram à ilha jovens encarravam a situação do cativeiro de modo diverso, dos chegados adultos a idade avançada, assim como um enorme fosso se interpunha entre as leituras da realidade feitas pelos recém-desembarcados e as aprendidas pelos residentes de há muito tempo nas ilhas. tais diferenças moldavam a avaliação que cada um fazia da sua situação e das chances que possuía para melhorar a sua sorte. Este, de facto, condicionava e moldava as estratégias de ação coletiva, bem como o comportamento quotidiano de cada um. Também os senhores possuíam uma perceção diferenciada dos escravos, distinguindo-os e classificando-os em função do grau da culturação das qualificações laborais o nível de confiança que os suscitavam. Para o senhor reato escravocrata havia buçais, ladinos, crioulos, casta de serviço, etc. Em consequência, não os tratava da mesma forma o que contribuía a seu modo para debilitar a homogeneidade da classe escrava. Outros expedientes escravocratas enfraqueciam as bases de uma hipotética ação coletiva de ruptura. Os proprietários evitavam o quanto podiam a concentração de trabalhadores do mesmo grupo étnico, vemos em alguns exemplos na mesma fazenda. É de crer que a dispersão refriasse a coesão dos trabalhadores. Os dados existentes, quase todos na segunda metade do século XVI, mostram-nos que reinava uma grande dispersão étnica no interior das fazendas. Um contexto assim era favorável à aprendizagem da língua da terra, momento crucial do processo aculturativo. De resto, tanto a igreja como a coroa partilhavam com o patronato escravocrata a preocupação linguística. Porém, este ficava frequentemente refém da seguinte contradição. Por um lado, o patronato queria escravos em plena idade ativa, prontos a trabalhar, de modo a poder retirar rapidamente o capital investido, o que correspondia aos trabalhadores na faixa de 20, 35 anos, mas, por outro, confrontava-se com o facto de nesta fase os indivíduos terem já menos malhabilidade para a aquisição de uma nova língua e mais resistências à conversão religiosa. A miúdo, o senhoriato resolvia o dilema pela primeira opção. Eis a razão pela qual, enquanto o tráfico prometiu a renovação dos plantéis, a sociedade das ilhas viviu uma situação de plurilinguismo, muito mais do que pensamos. Ao lado dos diversos matizes do português, do reinal ao lado da terra e do crioulo, esse português forjado nas relações escravocratas e reinterpretado pelos escravos em função e a partir das suas estruturas linguísticas do continente, circulavam no Cabo Verde de então idiomas vários da costa abaixo. No século XVI, o padre Manuel de Almeida, preocupado de se encontrarem espalhados pela ilha muitos escravos ainda gentios, chegando inclusivamente parte deles a morrer sem batismo, arquitetou um plano de catequização com o argumento de há aqui comodidade de línguas, de gente que fala várias línguas, ou seja, de intérpretes entre o português e a língua materna dos escravos. Uma prova de como uma parte dos africanos seguia falando as suas línguas de origem na diáspora insular, mesmo depois de aprender o crioulo ou o português. Prova de que também muitos dos que haviam chegado a Cabo Verde adultos seguiam utilizando basicamente os idiomas étnicos a ponto de precisarem de tradução para entender os padres. Aliás, mais tarde, no século XVII, serão os próprios membros do cenário da Câmara da Ribeira Grande, quase todos proprietários de terras e de escravos, a manifestarem isso ao rei. Em reação à ideia que lhes pareceu estapafúria de se fazer uma casa na cidade para o ensino do português e do crioulo aos escravos, argumentaram o seguinte, metidos todos na dita casa, se apartarem aonde ficar falando sempre sua língua materna em que continuamente estão falando uns com os outros, ainda que haja quem lhes ensine nos crioulos a nossa doutrina e com muita dificuldade aprenderão. Uma coisa que dificilmente realizamos hoje que até o século XVII o crioulo é língua de patrão imposto forçosamente aos escravos. Na verdade, o que mais incomodava aos agricultores vou ter que saltar, calculei mal se ao chegar os escravos não dominavam a língua falada pelos senhores nem os padrões de relacionamento sociocultural vigentes, o mesmo já não se pode dizer do know-how agrícola e pecuário praticado. Por isso, era com relativa facilidade que assumiu as mais diversas tarefas no quadro das fazendas, das mais simples às mais complexas, das menos diferenciadas às de maior exigência em termos de conhecimento e perícia, como o tratamento das hortas e pumares, a limpeza, a cardagem, a fiação e a tecelagem. Mesmo as tarefas do intricário processo de transformação da cana em açúcar, desconhecidas nas suas terras de origem, acabavam por ser aprendidas por eles, quando mestres vindos de fora dedicavam a ensinar-lhes. Se invocamos isso é para dizer que na sociedade rural das ilhas vamos encontrar escravos fazendo tudo o que havia para fazer. Vale, no entanto, sublinhar que nem todos faziam tudo. Existiam especializações no mundo agrário, o que revelava a complexidade das fazendas enquanto organizações produtivas. Alguns escravos são referenciados nos inventários e nos documentos de compra e venda como herteiros, cabreiros, vaqueiros, fiadeiros, tecelões e até mestres de açúcar. Assim que sem aquela clareza que desejaríamos, as fontes deixam-nos ainda assim antever as tendências à divisão do trabalho com base em sexo, etnia e idade. Além das tarefas que podiam ser assumidas indiferentemente por homens ou mulheres, havia aquelas atribuídas normalmente a um sexo. Em princípio, pelo que sabemos, eram as mulheres que cuidavam das hortas e pomares e fiavam o algodão. Em contrapartida, não temos notícias de tecelões ou mestres de açúcares que não fossem homens. Dentro dos escravos, eu peço licença talvez para ir para a conclusão. Impõe-se a realçar que os escravos antes nas fazendas faziam de tudo, mas não só de tudo do ponto de vista funcional, mas também do ponto de vista hierárquico. Há vários escravos que aparecem como feitores, como mestres de açúcar. O mestre de açúcar era um escravo com poder porque coordenava toda a operação, enfim, era o topo da tecnologia agrária da época, portanto, coordenava os outros escravos. Mas vários escravos foram feitores e tornaram-se procuradores. Há um escravo que eu estou a trabalhar neste momento, um senhor Nuno Gonçalves, que foi um escravo, depois foi mestre de açúcar, tornou-se feitor e quando o proprietário vai a Lisboa em 1612, ele torna-se procurador. Torna-se procurador, obtém liberdade e depois mais tarde vem a ser vereador da Câmara, um facto inédito em 1614. E quando morre há um longo processo porque os antigos donos dizem era liberto nosso, o que é muito interessante, que os laços de escravatura prolongam-se às vezes mesmo na alforia. Era liberto nosso e os novos donos que já não eram tão ricos reivindicaram a herança do escravo e há uma demanda muito interessante, isso é muito interessante. Por outro lado, mesmo no comércio, eu tenho apanhado muitos escravos que iam à Guiné comprar escravos para os seus patrões que ficavam na ilha. Há escravos que têm na armação à Guiné, aos rios da Guiné, um papel muito importante como língua, como tradutores. A Zelinda Cohen estudou um caso do Rui Gonçalves que se torna era uma língua que se enriquece como língua no tráfico e depois reivindica era um negro que reivindica uma posição de branco e pede para legalmente se tornar um branco. Ele não o consegue, mas o seu filho consegue e torna-se um branco. Não do ponto de vista racial, mas do ponto de vista estatutário. quero dizer que uma das formas de estudar a resistência africana em Cabo Verde e vamos falar depois de outras resistências de confrontação, mas é a capacidade que os africanos tiveram de potenciar e realizar os seus projetos de mobilidade social, combatendo a escravatura, penetrando-a e melhorando as suas sortes, não mudando da estrutura social, mas no interior dessa mesma estrutura. É preciso que não desprezemos esse lado da luta de classes. Esse lado em que nem sempre está em causa o confronto, mas estão em causa das estratégias de mobilidade social no quadro dessa mesma estrutura. Por outro lado, é preciso ver o tráfico de escravos e a deportação massiva dos africanos, não apenas como a transposição da força bruta de trabalho. Aliás, a Milka Cabral muito intuitivamente nos anos 60, num seminário em Dakar em 1901, dizia isso assim, penso eu, intuitivamente, a afirmação da Milka Cabral era mais ou menos essa, mesmo na condição de escravatura, podemos aportar conhecimento ao património mundial. e de facto o que se vê mesmo em Cabo Verde, que é o marco zero dessa grande experiência da construção do mundo atlântico e que a grande parte das técnicas que os europeus vão desenvolver nas Américas, quer na pecuária, quer na agricultura, vem com os africanos do tráfico. O tráfico representou também a grande transferência de saber agrícola e pecuário dos africanos para as Américas. Portanto, a deportação não pode ser vista apenas como deportação da força física. Há mais que a força física. Eu gostaria de ir para a última parte desta comunicação falando da fuga, que é outra forma da resistência e que aqui na Ilha de Santiago teve uma expressão muito relevante e com isso acaba. Impõe-se realçar que o trabalho e a extração da mais-valia dos escravos eram conseguidos conjugadamente tanto por mecanismos persuasivos como repressivos. Ainda que os atos de punição tenham sido pouco registados, seria a ingenuidade da nossa parte acharmos que a ordem escravocrata poderia funcionar sem eles. Mesmo que invisibilizados afloram na documentação. Isso acontecia nos momentos em que ocorriam factos entendidos como extremos e extraordinários. Em 1539, por exemplo, Álvaro Fernandes Gago, um filho de um cavaleiro Fidalgo, aqui da ilha, recebeu carta de perdão pelo alegreiro de um ano a que tinha sido condenado porque, segundo a sentença da justiça, cito, excedera no modo em castigar duas escravas suas, as quais morreram dos assoutes e pingos que lhes deram. Um caso de violência extrema. Mas havia violência ordinária e cotidiana usada com um instrumento normal de gestão das relações de trabalho. Essa raramente aparece referenciada nos documentos. Não se tendo deslocado às ilhas voluntariamente, na mira de obter compensações atrativas, sendo-lhe retirado o produto do seu labor, o escravo não tinha, na verdade, razões psicológicas para aderir com afinco e entusiasmo às tarefas que lhe eram atribuídas pelos senhores. Frequentemente expressava este déficit motivacional pelo abrandamento do ritmo, desatenção e não empenho na conclusão das órgadas. O patronato escravocrata, no entanto, via nisso pura incúria, deslealdade, má fé e ingratidão. Por isso, segregou um discurso que tinha como tópico recorrente o lamento e a deploração do facto de os cativos não se mostrarem interessados e empenhados. Apesar de possuir obras de irrigação que levavam a água de uma parte à outra e produziram uma enorme variedade de frutas, de impressionar pela fresquidão e pelo vício do canavial, o padre jesuíta relatou a um companheiro de fé que o senhor Rio pretendia vender uma determinada fazenda em São Martinho, situada na Ribeirão Correia, reproduzindo um dos chavões da ideologia escravocrata, dizendo deseja vendê-la porque anda a fazenda a mãos de negros e se um ano lhe rende cem mil, dois não lhe rendem nada. Estamos ante a dimensões silenciosas de resistência e de lutas de classes, dimensões dissimuladas e inscritas no quotidiano. Deixadas em mãos de negros, dizia, as fazendas regrediriam, a não ser que estivessem sob o comando dos feitores, o que queria dizer sobre vigilância e ameaça de punição. Eis a razão dos feitores figurarem como personagens omnipresentes na agricultura praticada nas ilhas. representavam não apenas a necessidade de direção e coordenação técnica do processo produtivo, como também o imperativo da aplicação da violência enquanto instrumento indispensável ao funcionamento das relações agrárias naquele contexto. A violência que nos referimos podia ser tanto a efetiva e manifesta, se necessário fosse, como a que se mantinha latente sob a forma da ameaça explícita ou implícita. São as facetas duras das lutas de classe. Uma das formas mais abertas e radicais da recusa do domínio senhorial foi a fuga. Através dela, o africano rejeitava e interrompia o pacto de criolização dependente que lhe era proposto pela ordem e muitas vezes imposto pelos senhores. Não houve nenhuma sociedade do tipo daquela que estamos a descrever que não tivesse conhecido em determinadas doses a fuga. No que a Cabo Verde diz respeito, possuímos notícia que na ilha de Santiago as autoridades muito cedo se mostraram preocupadas com o fenómeno da fuga e que se mobilizaram para o combater. Descortinaram nele não apenas um dano econômico como um perigo político, ou seja, como algo que se não fosse enfrentado poderia libertar um enorme potencial de subversão social. Por isso, reprimiram-no sempre, ainda que inicialmente com soluções de baixa institucionalidade. Registou o escrivão do Almoxarifado que, estou a citar, é o primeiro dia de abril de 1528 vieram duas peças que andavam fugidas e deu o Almoxarifado a quem nas trouxe amarradas 600 reais de ambas. A recompensa recaiu sobre um preto foro de nome Fernão Pestana. Depende-se que naquela data o Almoxarifado o Almoxarifo de então Vila da Ribeira Grande havia estabelecido a recompensa de 300 reis por cada escravo fujão capturado. Uma decisão expressiva por haver nela algo de profundamente revelador das motivações que lhe estavam subjacentes. A nosso ver, não deve passar desapercebido o facto de se tratar de uma despesa pública, paga por um Almoxarifado, destinada a resgatar escravos que em princípio eram propriedade privada. Estamos em crer que nos encontramos perante uma medida que deixa de ver uma apertada imbricação entre dimensões econômicas e políticas, entre a esfera privada e a esfera pública. Para já, a fuga constituía num dano econômico para seu senhor, visto significar a perda do capital investido na aquisição e aculturação do escravo. Mas era evidente que ao abolir com os principais fundamentos da res pública escravocrata, ela representava também um ato de desafio à ordem política, porque, bem vistas as coisas, era com base na relação escravo e senhor que sobotinha não só a prosperidade deste do senhor como mais amplamente a da própria monarquia. As rendas e os impostos distribuídos por diversos mecanismos a várias fracções da classe dominante local e imperial tinham nas relações escravocratas a sua fonte primeira. A escravatura não é apenas uma relação de produção. Só assim se entenderá um pouco das razões da profunda implicação do Estado no assegurar das condições de reprodução da ordem escravocrata. Tal missão, pelas suas implicações, não poderia ficar a cargo apenas dos senhores dos escravos. Portanto, a recompensa do almoxarifado deverá ser interpretada como um investimento político, mas também uma expressão da aliança fundante entre o rei e os escravocratas da ilha, sem embargo, das divergências que existiam entre estes e entre aquele e estes. De resto, à medida que o processo social vai avançando, o estabelecimento político envolveu-se de mais a mais na tarefa de ajudar a assegurar as condições jurídicas e institucionais da perpetuação das relações escravocatas, intervindo de mãos dadas com os senhores no manejo de dispositivos e mecanismos especiais para corrigir desvios e resistências dos africanos escravizados. As soluções ad hoc, como as de recompensar quem capturasse escravos ou de pagar missionários dispostos a fazê-los, cederão lugar a respostas de maior institucionalidade. Foi o que aconteceu alguns anos mais tarde. Em 1534, Turin dizia que terá sido em concertação com os agricultores. A coroa passou a nomear Meirinhos da Stera, que são equivalentes cabo-verdeanos aos capitães do Mato, por Alvará Régio, atentes à dignidade do ato jurídico de nomeação destes funcionários, cuja missão explícita consistia em capturar escravos de fusões nas regiões seranas do centro da ilha de Santiago. A repressão à fuga tornou-se uma questão de Estado. D. João III justificou a medida dizendo ter sido informado, estou a citar, que é muito necessário a meu serviço e a bem daquele povo haver Meirinho da Sera na ilha do Cabo Verde. Na base da sustentação da nova solução, houve um claro reforço da aliança dos proprietários jurais com o rei. O primeiro Meirinho foi Tomé Falcão, que era nada mais, nada menos, que um rico ia abastar o proprietário dos escravos e das terras na freguesia de Santiago Maior, na zona leste de Santiago, onde se instalara de forma firme e definitiva, casando com uma filha de um terratenente local, chamado João Cordeiro. A propriedade de terras e laço conjugal faziam de Falcão incontestávelmente alguém com credenciais certas para desempenhar um cargo como o Meirinho da Sera, que exigia conhecimento das entranhas da terra, o que quer dizer dos caminhos, dos esconderijos, das linhas d'água, das serras, mas também dos principais terratenentes, dos laços parentais que os ligavam entre si, dos seus costumes e disposições. Alguém, portanto, condivido do conhecimento da comunidade dos agricultores escravocratas, apelidada em vários documentos do povo. Esta noção englobava os principais, o tal povo grosso, da época medieval, composto por, que se opunha ao povo miúdo de pequenos agricultores. Por determinação regia, os Meirinhos, foi o que aconteceu contra o Ben Falcão, ganhavam 20 mil reais por ano, sendo coadjuvado por homens. Sem muitos assuntos e interesses dos atores em presença eram divergentes, neste era a fuga dos escravos, porém, se mostravam coesos e cooperativos. A esta distância do tempo, com a exiguridade de fontes de que dispomos, não nos é possível lhe juizar da eficácia ou não da solução adotada. O que temos por certo é que este tipo de conflito nunca se ganha em definitivo e que nenhum dos lados chega a aniquilar o outro, nem dos fujões, nem dos senhores. Mesmo variando a intensidade ao longo do tempo e apesar dos dispositivos depressivos, as fugas não cessaram de ocorrer. Ou seja, havia sempre escravos rebeldes que conseguiam furar o cerco e tornavam-se bem-sucedidos nos seus projetos de libertação. contudo, vale a realçar que as fugas bem-sucedidas se mantinham na maior parte das vezes a níveis quantitativos que não punham em xeque o funcionamento do modo de produção escravocrata ou mercantil. Digamos que, com o passar do tempo, a Ordem aprendeu a gerir este fenómeno. Momentos havia, no entanto, que a acumulação dos fujões nas montanhas, nas periferias geográficas do sistema potenciada conjunturalmente por outros fatores, transformava-se numa fonte perigosa da ameaça. Pelo menos assim era processionada. Num destes fatores eram os anos de seca severa durante os quais os fujões viam reduzir ao mínimo as possibilidades de sobrevivência autónoma nas montanhas. Em consequência, organizavam-se em bandos e pilhavam as fazendas. No fundo, disputavam com os agricultores socialmente reconhecidos os partos dos recursos alimentares disponíveis. Os mais pobres dentre estes e com menos meios repressivos para os enfrentar, os membros cedo se mostraram preocupados com o fenómeno e apelaram a solidariedade da coroa. Na verdade, brandiram por uma alhança. Um dos argumentos que usaram para que lhes fosse autorizado entrar no Conselho ainda que para exercer cargos menores. vou parar de ler. Na verdade, os fujões constituíram uma das formas de resistência, não só pela fuga, mas pela organização em bandos. E durante o século XVI, nas secas severas, esses bandos criavam uma capacidade organizativa de enfrentar os exércitos milicianos e impor precocemente uma lógica de quilombo nesta ilha. para concluir, é justo pensarmos que se Cabo Verde é a primeira das sociedades escravocratas, em que grande parte da tecnologia do domínio seniorial foi aqui apurada, por outro lado, os africanos aqui também, pela primeira vez, aprendem a lidar com uma sociedade escravocrata, quer pela via da mobilidade social, devido das estratégias de cooptação, mas quer pela via da fuga, da confrontação e da resistência de revolta. Portanto, em conclusão, diria que dentro do enorme mundo atlântico, eu destacaria dois espaços onde a resistência dos africanos foi mais eficaz. aqui, pela confrontação, pela revolta e Cabo Verde pela resistência que não deu para falar aqui numa comunicação apesar de longa mas curta para o projeto que tem, mas Cabo Verde pela resistência que os africanos quer como escravos quer como foros alfuriados movem a sociedade escravocrata e o levam à falência precoce. Cabo Verde é a primeira sociedade escravocrata no Atlântico mas também é a primeira onde esse tipo de sociedade conhece ruína porque se virmos bem do Brasil às Antilhas a sociedade escravocrata ela se reconverte deixando os negros numa nova marginalidade pós-escravocrata. os laços de continuidade entre o longo ciclo escravocrata e o ciclo pós-escravocrata são enormes nas demais sociedades atlânticas. Ela tem duas grandes exceções nesse aspecto Cabo Verde e Haiti por vias diferentes. É Cabo Verde onde a sociedade de origem europeia ela não se reproduz e as linhas de cor perdem força e as correntes quer ascendentes quer descendentes baralham os dados iniciais. O jornalista perguntou à entrada se existe racismo em Cabo Verde. Uma pergunta muito ampla muito qualquer resposta a essa pergunta deixa sempre uma incomunidade mas eu diria que se encarrarmos as coisas de um modo comparativo que é o único que podemos ter nas sociedades da nossa matriz todas essas sociedades têm uma genética que é a escravatura da nossa matriz encontramos concluiremos por observação empírica que as coisas na sociedade caboverdiana se passaram de frente às vezes tenho muita dificuldade em encontrar em falar com muita gente que estourou no Brasil e que quer transpor a experiência escravocrata e pós-escravocrata brasileira para Cabo Verde terão diversas terão muitas dificuldades se encararem o seu pensamento de uma hora operatória e submetê-lo se o submeterem a um teste de factos terão sérias dificuldades porque o percurso cabo-verdeano é muito diferente muito muito diferente tendo começado da mesma forma é muito diferente do mainstream do percurso da maior parte das ciudades desse mundo atlântico seja o Brasil seja Haiti Haiti não seja Cuba seja o Brasil seja Estados Unidos seja muito 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 diferente e tem a ver com essa falência precoce que os africanos levaram esta sociedade escravocrata à ruína aqui em Cabo Verde com isso termino eu peço desculpas não não medi bem o tempo e o texto estava ingerível para por um espaço que eu tenho muito obrigado Obrigado professor Correia Silva do meu ponto de vista estivemos dentro do previsto se calhar a estratégia de comunicação se fosse mas essa final seria muito mais o ponto de vista além do estímulo mas há elementos a que eu queria antes de passar a palavra vamos fazer no máximo duas rounds da comunicação peço as pessoas que falem mas há elementos da formação da sociedade escravocrata como é que ela se configura que dinâmicas é que são desencadeadas há elementos ligados a processo de legitimação de todo o processo daquilo que seria a reconversão desses escravos ou desse contingente sobretudo africano em condição de escravo a mediação dessa relação mas ao mesmo tempo também os elementos locais que tem a ver com as características econômicas da época como é que levaram a diferentes modalidades de legitimação dessa prática no fim há elementos muito interessantes em relação a estratégias de resistência a estratégias de mobilidade dentro do próprio sistema e a estratégia de ruptura e como é que isso depois se configura numa nova sociedade dentro do modelo colonial em Cabo Verde mas o desafio que eu quero lançar também a plateia a partir desse mapeamento histórico a partir dessa caracterização como é que as questões por exemplo da escravatura do racismo são projetadas hoje na sociedade cabo-verdeana e como é que isso pode nos permitir também leituras para as dinâmicas das diásporas cabo-verdeanas e na relação com outras sociedades sobretudo a partir da inserção geográfica cabo-verdeana na África Ocidental porque esse é um elemento essencial se do ponto de vista de matriz a escravocrata a primeira sociedade a escravocrata no Atlântico surgir dessa base geográfica mas em termos daquilo que é o posicionamento político atual nos últimos 15 anos em Cabo Verde tem havido debates muito fortes relativamente a essa inserção e que tem efeitos e impactos no campo da própria aceitação ou não de como é que diferentes processos de diferenciação de racismo e até de xenofobia é trazer no espaço público na relação com a população dessa região portanto eu agora abro a sessão de debate um Leandro mais ok Leandro só peço as pessoas que se apresentem para que o professor Correia Silva possa ter memória Oi boa tarde boa tarde professor bom eu sou porque quando a gente se reorganiza nos coletivos dos movimentos negros enfim a gente tem na revolta do Haiti um grande símbolo de 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 empoderamento né de uma memória extraordinária do que se tem registro da única historicamente comprovada revolução escrava que deu certo na história do mundo né estamos falando de início do século XIX pretos que se organizam tomam o poder botam os brancos para fora e empreendem uma constituição república livre e já abolicionista né e da mesma forma como ela por exemplo a revolta dos malês também na Bahia ela é ela é um grande símbolo só que ela foi atrapada ela é silenciada ela é sempre inclusive tudo que no Brasil faz qualquer tipo de referência ao mundo islâmico é abatado silenciado exatamente como memória do tempo dos malês né bom eu estou dizendo isso porque eu queria entender se Cabo Verde tem essa política né como o senhor colocou falando com Haiti porque será que essas imagens e essas narrativas não são consumidas pelo menos não no Brasil queria saber a sua opinião enquanto historiador que deve circular queria saber se essa dimensão de protagonismo de evento extraordinário né no mundo da escravização isso é pensado aqui na identidade cabo-verdiana se isso é se isso está nos livros de idade se as pessoas podem ver isso e também queria saber na sua fala se nos seus estudos ou se o senhor tem conhecimento a respeito da dimensão dos mundos religiosos né desses encontros ou desses choques né de vários grupos de vários povos que pra cá vieram fazer essas ilhas se há algo comparativo com todos os limites das comparações com as experiências dos terreiros e nações de candomblé no Brasil se é possível fazer isso se o senhor acha enfim e a sua fala sobre sobre finalmente sobre o racismo dessa dificuldade de trazer a experiência por exemplo de Brasil pra cá eu acho que também uma fala muito pertinente porque enquanto brasileiro que vem aqui a primeira vez eu estou extremamente sendo instigado e provocado pelas falas que foram aqui e a gente está se deslocando o tempo inteiro é uma outra experiência é um outro lugar enfim né mas por outro lado esses três dias de evento aqui infelizmente o senhor não pôde estar aqui também com a gente debatendo seria muito interessante o que a gente tem percebido são várias narrativas de racismo na sociedade caboverdiana de várias camadas de coisas de eventos e fenômenos que talvez ainda precisem ser nomeados do ponto de vista científico é racismo é discriminação não é a gente entrou aqui em vários debates muito potentes jamais na tentativa de tentar dizer que tem que ser assim ou assado mesmo na tentativa de aprender então diante dessas disso que eu estou lhe falando dessas várias falas que aqui apareceram sobretudo sobre o que o caboverdiano tem tratado o sujeito africano do continente dos termos discriminatórios das relações do Estado com os indivíduos que aqui nascem enfim tudo que foi colocado aqui inclusive pelo próprio Miguel que está lá quer saber qual é essa leitura que a gente diz que no caso não sei o que estou falando foi o que a gente muito obrigado aí gostaria muito de conhecer os trabalhos que o senhor tem feito aí eu fiquei muito impressionado mesmo que o senhor que é que o senhor está a insistir na palavra racismo eu devolvo a pergunta por que o racismo diz que já debatemos aqui de manhã e logo o jornalista já percebeu e veio a tona perguntar o senhor que vem apresentar o tempo por que o tão famoso racismo que o senhor está o senhor é racismo tu és um racismo ou não é só para dizer racismo não é só para dizer racista não sei quando ele é um racismo está aqui ou ele está construindo um problema para associar a calvaverdeana porque vejam associar a calvaverdeana isso está a dizer que calvaverde é pequeno e pequeno mas calvaverde não é pequeno assim a gente chega à praia estanga fica na praia mas se sairmos da praia andamos pelas montanhas descer, correr e as montanhas os vales todas as riquezas que perdemos nós perdemos riqueza mesmo em calvaverde tudo o que existe no mundo agora você sabe o que é que temos nos vales temos somente espinhos sabia antes o que existia tudo o que existe na Europa em Guiné tudo o que existe no mundo existia em calvaverde tudo, tudo e o que é que nós vamos fazer nós vamos simplesmente recuperar e a história ainda não está tudo contada ainda temos uma pequeníssima parte do documento pequena porque o homem irá de falar a história agora o satanás está a contar contou Deus a pequena parte da história porque já falou-se da Bíblia o cristianismo vocês estão a perceber o cristianismo? aqui em Calvaverde e o cristão levou e daqui que saiu o cristianismo para o mundo por isso que Jerusalém é uma zona muito problemática porque inventaram a história e colocaram lá em Jerusalém acho que o de hoje é inocente como o Bíblia não foi enterrado na terra colocaram no mar e colocassem na terra iria um problema visitar a Coba de Bíblia Boa tarde e a segunda que é a fuga da reivindicação como sabemos no Brasil teve esses dois tipos de fuga que eu queria saber aqui em Cabo Verde na classificação desses dois tipos de fuga qual é a fuga que se deu aqui em Cabo Verde Boa tarde para quem não souber meu nome é Alexandre pronto fiquei muito embora tenha chegado relativamente atrasado não tenha possibilidade tenha tido possibilidade de ouvir a fala na sua na sua íntegra mas uma boa parte da fala que eu peguei deu para ver as fontes como foram tratadas sobretudo a forma como a sociedade escravocrata cabo-verdeana estava organizada a partir do século 16, 17 talvez 15 e 16, 17 mas também o cotidiano as várias estratégias subversivas diria de resistência dos africanos escravizados neste território dessa parte para mim é muito interessante muito relevante sobretudo a forma como a comunicação foi passada a forma como está escrita parece de uma forma leve de uma forma solta o ponto para mim bastante problemático da intervenção da comunicação é que indubitavelmente indubitavelmente a experiência do Haiti o processo de libertação do Haiti é conhecido globalmente enquanto a forma de luta de combate contra a escravatura mais bem conseguida na história da humanidade não há uma outra experiência tão bem conseguida quanto a do Haiti por variedíssimas razões o Haiti foi o único estado que conseguiu na verdade o único território onde se vigorou a escravatura de forma secular mas que entretanto esse processo foi interrompido a partir de uma confrontação direta ao sistema escravocrata pondo fim ao sistema institucional tendo a partir de então um estado independente soberano que aboliu de forma total a escravatura e assumiu a partir dos seus decretos a partir de uma constituição nova até muito mais profunda muito mais profunda do que a constituição francesa da revolução francesa ou mesmo dos Estados Unidos da América então para mim até aí concordo que de facto o Haiti conseguiu montar estratégias e foi uma revolução efetiva de escravizados mas dizer que Cabo Verde a semelhança do Haiti é um exemplo de bem conseguido a semelhança do Haiti acho isso bastante problemático por variedíssimas razões vou apontar algumas delas uma das razões para mim é como se efetivamente temos uma ruptura com a escravatura um exemplo de bem sucedido porque qual é a razão então porque para mim pensar o fim da escravatura o processo escravocrata e todo o seu desdobramento não passa única e exclusivamente por uma ruptura de ponto de vista legal a partir de um decreto porque a escravatura significa muito mais do que uma condição jurídica então se a partir do século final do século XIX com a abolição formal da escravatura e a partir do início do século seguinte se temos a reescravização da população africana cabo-verdiana a partir das experiências em Angola a partir do momento das crises das fomes se temos a reescravização da população cabo-verdiana mostra efetivamente do meu ponto de vista talvez esteja errado que não houve essa ruptura mesmo a hierarquia racial da sociedade cabo-verdiana e os resquícios escravocratas raciais mesmo foram ressignificados mas não houve uma ruptura por outro lado um último elemento se efetivamente tivemos uma ruptura com o processo escravocrata ao ponto de ser comparado com a revolução haitiana por que razão de uma luta de libertação que inclusive tinha no seu pressuposto um conjunto de consequências do legado da própria escravatura para mim é muito muito problemático comparar o caso de cabo-verde sem falar num período pós-colonial vários traumas coloniais que vamos enfrentando e consequências da escravatura e do processo colonial para mim é bastante problemático pensar cabo-verde a semelhança de haiti no processo de ruptura com a escravatura mas gostaria de ouvir o historiador de conversar sobre essas questões muito obrigado alô posso começar pelo fim realmente a provocação funcionou estava com medo do indiferentismo que é o inimigo mortal das conferências haiti teve uma revolução e pôs fim ao estatuto legal à escravatura como estatuto legal e é um caso mundialmente conhecido não é desse tipo que eu estou a falar cabo-verde não é não pôs fim eu entendo para mim que a abolição da escravatura em cabo-verde nada significou a escravatura já tinha acabado acabou pela por um processo de luta permanente durante séculos em que os cabo-verdeanos levaram os escravocratas à ruína à falência e o pouco que sobrou o Marquês Pombal completou após a companhia Grompará e Maranhão a cidade de cabo-verdeano é outra é uma cidade de dominância camponesa e os camponeses nasceram em cabo-verde no seio da sociedade escravocrata e enfrentaram a sociedade escravocrata do princípio ao fim e a grande batalha não a batalha como a Haiti a grande batalha se dá no século XVIII com as tentativas dos escravocratas de reconverterem a escravatura em relações de assalariamento há um célebre documento de 1731 por exemplo onde todos os grandes escravocratas da ilha de Santiago põem uma uma campanha econômica de de 100 reis um tostão por zona de trabalho para que os pretos que não tinham para eles serventia nenhuma nem para a república nem para Deus nem para eles próprios os tais vadios que representam a luta muito acérima contra a escravatura e essa luta se dá exatamente num debate entre a quem pertence a força do trabalho que está no homem livre está nele próprio pertence a ele próprio ou essa força mesmo que ele é livre deve ser entregue àqueles que têm terras e essa luta se dá exatamente pelo bloqueio sistemático que os camponeses fazem a possibilidade de reconstituir as fazendas quinhentistas Cabo Verde apesar dessa condição geográfica geoclimática foi um grande exportador do algodão os brasileiros muitas vezes nos seus historiadores veem como Cabo Verde um caso atípico porque procuram cana não acham cana quem não não tem cana não tem nós a sociedade de Cabo Verde se baseou no algodão e se virmos as estatísticas do século XVI é uma sociedade exportadora de algodão massivo não só para o continente como forma de pano há uma verdadeira indústria nas fazendas da panaria mas para a Europa para a Flandres para Portugal e tal foi exportado é difícil querer sem ver ali as fontes porque a transformação na cidade de Cabo Verde foi muito profunda mas essa classe que dominava a terra que dominava os cravos e que era uma classe de europeus transplantados não é? brancos criolhos como os hispano-americanos nos dizem existiu cá a primeira classe de armadores e proprietários de terra nasce aqui não nasce no Brasil nasce aqui os moradores de Santiago tinham as suas fazendas seus cravos seus navios dominavam a câmara enfrentavam o reino e tinham um sentido forte da república são derrotados no século XVIII todas as tentativas de reconversão a luta que eu estou a falar não tem o mesmo sentido que Haiti e eu não disse que Cabo Verde era um Haiti nem quero aquela transposição de Caetano Veloso o Haiti é aqui o Haiti não é aqui eu não disse que o Haiti era aqui eu disse que Haiti representa um momento de ruptura neste mundo que é comum temos a mesma matriz neste mundo Cabo Verde representa também uma ruptura não pela mesma forma mas pela camponização precoce no Brasil o negro deixa de ser escravo e passa de ser proprietário e trabalhador agrícola a jornada assalariado boia fria depois lançado pelas cidades não é o caso os camponeses Cabo Verdeanos bloqueiam não fornecendo força de trabalho aos escravocratas as tentativas de reescravização que foram vários o exército miliciano no século XVIII aqui na ilha de Santiago atentou várias vezes contra os vadius aliás a lei de vadiagem nasce exatamente por causa disso a recuperação a reconversão das relações escravocratas e as tentativas de reescravização foram eu estudei um caso que eram os tais valentes de Julang Julang era uma zona do interior de Santiago e os valentes de Julang eram quilombos e que vinham à cidade comprar coisas e vinham armados e um belo dia o exército miliciano aqui resolveu acabar com Julang e apanhou mal estou a brincar porque exatamente não havia a classe terratenente já não tinha força não tinha força econômica não tinha força organizativa para impedir esse processo de camponização que estava a ocorrer no século XVIII portanto Alessandro é só nesse sentido que eu fiz não dizer que Cabo Verde é uma rotura como Haiti mas é uma rotura de uma outra forma e no espaço atlântico eu estou a fazer comparações entre o caso da Ilha de Santiago e Fogo e Guadalupe Martinica mesmo as pequenas asilhas pequenas antilhas o caso de Santiago é completamente diferente é completamente diferente se você for a Martinica hoje vê uma cidade pós-escravograta claramente agora tem impressão que na nossa discussão temos que diferenciar muitas coisas temos que diferenciar um processo social que vem da escravatura temos que porque atentamente as pessoas falam da luta de libertação que tem outras motivações que estão num outro contexto geográfico num outro contexto histórico falam depois da reescravização dos africanos dos cabo-verdeanos digamos assim em Santomé ou em Angola bom eu como historiadora tenho dificuldade em ver escravatura em todas as relações de submissão ou todas as relações de dominação porque há muitas relações de dominação de natureza diferente portanto temos que criar categorias analíticas que tenham o mínimo de operacionalidade porque se pusermos tudo dentro de um saco onde vai o serviçal para São Tomé dominado de facto mas como escravo estaremos a confundir coisas pelo menos eu na mesa de historiador como historiador não faço isso portanto aí estamos a falar de outras coisas e podemos falar delas mas são outras mesma coisa com a luta de libertação eu estou a dizer que das sociedades que têm a matriz escravocrata no Atlântico Cabo Verde por formas diferentes Cabo Verde representa grande ruptura assim como Haiti quando Haiti faz a revolução a escravatura em Cabo Verde estava moribunda completamente completamente moribunda os grandes senhores tiveram que alugar a terra aos rendeiros por não conseguirem mais explorá-la de outra forma o modelo de exploração indireta da terra provém exatamente dessa falência não há e de 70 o assalariamento o assalariamento é a grande bandeira de reconversão que vai acontecer no século XIX no Brasil nas Antilhas etc e em São Tomé depois com os serviçais quando os escravos acabam o assalariamento se não dos filhos da terra com os novos imigrantes que vêm os chineses os colis chineses que estão depois nas Antilhas alguns europeus os indianos há reconversão da sociedade escravocrata nas Antilhas se você for a Martinique você vê isto claramente se for a Guadalupe mas não vê em Cabo Verde não vê Cabo Verde com isto não quero dizer com isto não quero dizer que depois dessa não houve reconstituições das hierarquias em outros moldes mas não é entre rupturas e continuidades há uma verdadeira ruptura em relação à matriz escravocrata em Cabo Verde e no Brasil há a verdadeira continuidade o Brasil o Brasil é dos quatro centões as velhas famílias as velhas famílias não existem em Cabo Verde não existem não existem as velhas famílias que estiveram aqui no século XVI não existem em Cabo Verde faliram faliram não quero de maneira nenhuma falar de um Cabo Verde idílico exemplar não é disso que se trata se trata é que o percurso Cabo Verde levou a abastardamento sucessivo do modelo escravocrata à sua falência a sociedade que nasceu dela não é melhor a vitória camponesa em Cabo Verde que levou à colonização do arquipélago o arquipélago escravocrata era concentrado em Santiago e Fogo o resto era periferia com a falência da sociedade escravocrata há fluxos migratórios por todo o arquipélago são os camponeses que costuram esse Cabo Verde que é diverso e uno às vezes as pessoas se esquecem se não houvesse migrações intensas no século no final do século XVII ao longo do século XVIII esse Cabo Verde não seria uno apesar das diversidades eu sei que o Ilhéu vê para o seu ambíguo e acha que é muito diferente uns dos outros mas há um fundo arquétipo comum um fundo arcaico comum que provém dessa falência isto é dos homens que saem de Santiago e do Fogo e procuram um arquipélago e quando chegam nas outras ilhas chegam clandestinamente nós fomos imigrantes cá dentro antes de sermos num mundo grande quando chegam a Santo Antão a colunia de Santo Antão a colunia de Santo Antão é das histórias mais interessantes e trágicas que existem em Cabo Verde porque os homens chegam clandestinamente contra a Iná a Iná a Iná e quando chegam a Santo Antão são os camponeses que não têm lugar em Santo Antão que procuram terra a Barlavento e que chegam numa terra que é o donatário que não quer homens livres na terra não quer a agricultura e vão viver clandestinamente no resto é a falência da cidade de Cabo Verde quando reivindicam terras nessas ilhas as terras de Sismaria e tentam outra forma é a falência da cidade de Cabo Verde portanto é nesse sentido portanto apesar de haver confrontações aqui também mas nada que se compara ao Haiti é nesse sentido de outra forma só nesse sentido se não for nesse sentido eu me penitencio mas eu quero dizer que vendo para o mapa o longo o longo continente do mundo atlântico digamos assim que começa em Cabo Verde e vai pelas Américas pelas Antilhas e pelas Américas adentro e quando a gente se encontra a gente se reconhece nos traços nas maneiras os brasileiros gostam de dizer vocês são parecidos connosco não eles é que são parecidos connosco é o contrário a prioridade é nossa sim mas a gente partilha de uma matriz comum mas o nosso percurso foi diferente e é importante que do ponto de vista histórico a gente estude isso com base que a ciência social é uma ciência empírica é preciso estudar com objetos com documentos com fatos e tal e deixar grandes discursos abstratos onde tururar e fazer a ciência social a sério e quando a gente vê que o percurso cabo-verdeano é realmente diferente em estudos comparados dentro desse mundo não é assim que a gente nas Antilhas você procura as várias Antilhas grandes e pequenas o percurso é diferente do Cabo Verde Cabo Verde é a primeira das sociedades carrocratas é a primeira a sair dela por uma via completamente bastarda bastarda com modelo completamente bastarda as outras vias brasileiras etc você chega no Brasil vê o monseirário como eles dizem pós-escravista eu digo aos meus alunos que eu prefiro escravocrata porque escravocrata tem kratos o poder que marca os brasileiros gostam da designação escravista chega em Cabo Verde não vê isso o percurso foi é só por isso Alessandro estou a perdoar Mariana toda fuga é rompimento e reivindicação não é Mariana a fuga mostra a redutível condução humana que é de autodeterminação não é o escravo é é uma pretensão dos senhores e uma ficção jurídica as pessoas são tem uma capacidade de autonomia né e toda a escravatura se faz pela ameaça e pela negociação quando o João José dos Reis Baiano fez negociação a conflito os marxianos e os marxistas do Brasil não gostaram mas iluminou uma parte importante da sociologia da sociedade escravocrata que é a dimensão da negociação acho que ele está perdoado hoje hoje inclusive ele é um grande senhor da Bahia mas a fuga representa a falência desse pacto o escravo normalmente curiosamente mesmo em Cabo Verde o fujão não era o escravo que vinha era o escravo que já tinha passado por diversas fases que tentava um projeto de liberdade e portanto é um rompimento uma confrontação o problema é que há uma fuga individual e há a comunidade dos sujões que é diferente a comunidade dos sujões tem um projeto de sobrevivência enquanto grupo né assustava a sociedade escravocrata não há fuga individual né muitas vezes até fuga temporária os franceses chamam isso petit marronage né o escravo que sai para negociar a sua vinda isso acontecia muito mas a escravatura a fuga de ruptura e juntar-se a um grupo né e esses grupos em Cabo Verde durante as secas durante as fomes tornavam-se em exércitos né de pilhagem a primeira que se conhece eu ultimamente estou a conhecer uma fome de 1583 descrita muito por uma por uma filha de um rei de Saralhoa que vive que vem viver aqui em Cabo Verde de Cacaia e que descreve a fome de 1583 a 1585 ela mostra de facto que os homens os escravos sujões que se organizam em Alcateia uma metáfora forte mais tarde o jesuíta Baltasar Parreira vai falar que os homens se organizam a Alcateia e pilham simplesmente estão a disputar recursos as montanhas tornam-se secas sem recursos e ameaçam a sociedade na maior parte das vezes os fujões vivem numa cidade apartada mas em determinados momentos há o tal perigo há um medo escravocrata de um assalto à ilha há um medo escravocrata de um assalto à ilha esse medo às vezes eu acho não sei se é real não sei se é é fabulação da classe dominante mas ele existe ele existe desde o final do século XVI que são tantos escravos fugidos das montanhas que podem assaltar a ilha e tomar o poder esse quase um espectro haitiano antes de o ser isto existe muito na cidade escravocrata inclusive há comunicação entre as sociedades por exemplo o exemplo da Serra da Barriga em Alagoas então Pernambuco dos Palmares é muito comentário em Cabo Verde no final do século XVII isto é a necessidade de se combater os fusões porque o exemplo dos Palmares e há coisas às vezes que nós ainda não compreendemos entre esse mundo atlântico quer os senhores trocam informações mas também os escravos trocam informações em 1835 coordenadamente com Bahia com várias sociedades há um levante de escravos aqui em Santiago e esses escravos quando se vai estou a derivar esses escravos quando eu li os documentos de polícia têm coisas muito parecidas com a revolta dos Malés e eles eram não crioulos mas africanos como na Bahia há esse mundo atlântico tem sincronizações que ainda nós não compreendemos mas não sei qual é a explicação mas há sincronizações interessantes mas dizia Mariana que portanto esses escravos provocam um medo há um pavor senhorial desses escravos eu não conheço nenhuma nada que se pareça uma guerra revolucionária ou de libertação total da ilha em Santiago não conheço não conheço mas esse medo existe nos lados dos senhores há há movimentos de defesa isto sim os Jolang que deviam ser porque Jolang é mandinga assim Jolunqué quer dizer homem forte comerciante mas homem poderoso e Jolang era o quilombo aqui aqui na zona da ilha eles resistem sim e vitoriosamente a mãe vestida de uma milícia de 400 homens etc resistem com sucesso significa que há uma capacidade organizativa uma capacidade organizativa mas eu não conheço nenhuma coisa equivalente a Haiti sim não conheço portanto seria o nosso amigo brasileiro Leandro sim Haiti foi uma metáfora onde perdoar essa ousadia de comparar Cabo Verde e Haiti as religiões africanas Roger Bastida as religiões africanas do Brasil falta escrever as religiões africanas em Cabo Verde sim há fontes extremamente interessantes como Manuel de Barros que eu falei aqui o jesuíta que se interessa pelos cravos e tenta viver no meio dos cravos e descreve vários ritos no princípio do século XVII antes de 1606 descreve vários ritos das religiões africanas em Cabo Verde agora as nossas religiões africanas são diferentes do Brasil porque o povoamento do Brasil onde vem a grande influência religiosa africana do Brasil vem do Golfo da Guiné dos Urubá dos Afon gente daquela zona e depois do lado de Angola e não é esse apó africano que vem a Cabo Verde nós no início há presença claro dos cravos muçulmanos diria que do início do povoamento até anos 40 do século XVI há uma presença rolof e mandinga muito forte sobretudo o rolof mas a partir dessa data as influências de ramos de mandingas quer caçangas quer banhús tornam-se dominantes na ilha de Santiago tornam-se dominantes e trazem outro tipo de religião há muitos conflitos com escravos muçulmanos no início muitos conflitos mesmo com mulheres escravas na ilha do fogo há um processo interessante de uma Isharandi que comete vários crimes quando vem os animistas curiosamente há uma aceitação maior dos senhores dos animistas e Manuel de Barrios faz pesquisas muito interessantes sobre o rito da água vermelha eu confesso que grande parte dessas fontes não consigo interpretar não tenho competência para as interpretar mas há um estudo a fazer-se muito interessante do Manuel de Barrios o Manuel de Barrios é um jesuíta que vive cá e morre cá e se interessa muito pelos escravos e faz grandes discursos contra os senhores tem um célebre discurso que ele faz que diz que os escravos não pensam que isso é gado é gente e ele diverge dos outros jesuítas como Baltasar Parreira que era teórico da escravatura mas ele descreve-se em religiões africanas antes de 1606 mas o documento que eu cito é de 1616 que ele fala de vários ritos enfim a história precisa de antropólogos para eventualmente explicar vários ritos mais tarde no século XVIII há descrições também extremamente interessantes de festas dos homens livres crioulos não africanos não africanos continentais pelo que eu estou a falar de africanos continentais não aqui tem que fazer a diferença com crioulos e africanos de nascimento é importante fazer-se há depois descrições muito interessantes do século XVIII sobre uma religião já crioula descrição da ceteira da cinza cinza inicial no século XVIII era o furo a garrafa de mel que um homem tinha que entregar uma mulher em homenagem depois no início da quaresma implicando uma simbologia complexa que veio a desaparecer numa cinza mais de comer aquela cinza comia mas havia o pecado da gula que o comeram muito mas havia o pecado da luxúria que é o sexo de uma certa forma havia um rito mais complexo que depois pelo menos penso que depois deixou de haver mas não há colegas que trabalharam religião em Cabo Verde mas muito do ponto de vista institucional e da igreja não as religiosidades que escapam aos murros da igreja portanto está a faltar um estudo mais amplo menos institucional a própria arqueologia tem descoberto coisas interessantes enterramentos aqui por exemplo em posições fetais que têm significados enterramentos mesmo nesses espaços próximos da igreja etc que revelam outras formas de religiosidade africana mas a história do Cabo Verde ainda é muito mal conhecida muito mal estudada ainda não estamos nos primeiros passos digamos assim por isso eu fico preocupado quando há essa ilusão de tudo saber de está tudo feito porque na verdade a história de Cabo Verde ainda estamos nos bom devido ao tempo não vou passar ao segundo round porque temos a mesa de encerramento do seminário eu agradeço a presença do pessoal Correia Silva agradeço também a parte do por encerrar esta sessão muito obrigado de boa tarde agradeço que calou mandou e por ody conquista mandou tenha sido obrigado a que 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 a